Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca do coração de cada vascaíno, um bom dia. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, hoje nós temos bastante conteúdo para trazer para vocês, vamos falar ainda sobre a manifestação de ontem, sobre essa mídia suja, vamos falar sobre o jogo do Vasco da Gama contra o Atlético Goianiense e todo esse embrolho aí na justiça, uma reviravolta, o Leven colocando o Salgado na parede. Vamos lá meus amigos, primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada vascaíno que esteve ontem no manifesto. Parabéns, obrigado pelo carinho que vocês sentem pela instituição Vasco da Gama e por mim. Tá bom, galera? Ontem foi um ato cívico, democrático, não vimos isso na história do Vasco da Gama. Paramos as duas principais vias da cidade do Rio de Janeiro, a Getúlio Vargas e também a Rio Branco, certo? Fomos marchando até o TJ, isso despertou muita curiosidade aí de funcionários do TJ. Teve gente que veio até bater foto no final do manifesto e a gente deixou o recado lá. Infelizmente, né, tem algumas pessoas aí, alguns jornalistas que não fizeram menção e que também não foram lá cobrir, certo? Pior do que não ir cobrir é falar mentira, falar que tinha 50 pessoas lá. Eu gostaria de mandar um recado para o Lucas Pedrosa, jornalista lá da Band. Cara, faça um jornalismo digno, faça um jornalismo competente. Você falar que alguns torcedores estiveram lá para diminuir. Você não estava na porta do TJ, você podia ir lá. Você, com a sua câmera lá da Band, poderia ter feito a cobertura. Não foi e mentiu para o público. Se você tem problemas, Lucas Pedrosa, com o Levenciano, vai no psicólogo. Se arrume, se encaixe. Agora, passar falácia para os torcedores do Vasco é brincadeira. Bom, após o agradecimento, ontem o Vasco da Gama jogou, um jogaço, na minha opinião. A gente viu aí alguns jogadores do Vasco da Gama, como o Iago Pikachu, ressurgindo aí das cinzas. A equipe melhorou muito com o Vanderlei Luxemburgo, até aonde a gente teve pernas para poder jogar. Segundo tempo, a equipe sentiu muito preparo físico. O Melo terá muito trabalho aí para desenvolver aí uma metodologia de trabalho. Fisicamente, a equipe do Vasco está deixando a desejar. No finalzinho, o Henrique acabou tirando uma bola em cima da linha, uma bola salvadora. O Vasco da Gama conseguiu um empate e, consequentemente, o Vasco saiu aí da zona do Z4. Isso é muito importante, principalmente para o psicológico dos nossos jogadores. E ontem, seu Gustavo Villani, narrador da Globo. Rapaz, você fez um péssimo trabalho ontem. Esse é o jornalismo nojento que eu falo. Você diminuiu o torcedor do Vasco, falando que a nossa torcida tem 10 milhões de torcedores. Isso é um fanfarrão. E outra, tá, seu Gustavo Villani? Você ainda disse, ainda, que a transição entre Jorge Salgado, que é o presidente... Jorge Salgado não é presidente. Gente, ontem, mandaram você falar no ponto todas aquelas lotas para o torcedor do Vasco. Vocês, ao invés de informar, vocês acabam passando um jornalismo que desinforma, certo? É por isso que tem essa mídia alternativa aqui, porque vocês não fazem o trabalho de vocês. Vocês são tendenciosos. Vocês gostam de jogar a instituição Vasco da Gama para baixo. Bom, meus amigos, e com relação a esse imbólio aí na justiça, o Levin põe o Salgado no seu devido lugar, na parede. Ontem, a gente já teve aí três recursos, né, de um partido político. Tivemos o recurso também do Roberto Monteiro e também do Levinciano no final da noite. E a verdade prevaleceu. Eu tô duas semanas aqui falando que o Levin iria recorrer. E o Levin é um homem de palavra. Ele tá muito sensibilizado com clamor público. Um carinho com a manifestação da torcida. Falei também que o Roberto Monteiro iria recorrer. E tá ali. Consequentemente, a gente tá vendo aí o outro lado, os roxinhos, desesperados. Desesperados. Por quê? Haverá uma reviravolta, certo? Tem processo tramitando no STF e no TJ. Agora é aguardar. Agora é aguardar pra gente ver quais serão as consequências disso. Perfeito? Agora, foi o que a gente disse, certo? A justiça sairia de recesso e, consequentemente, a gente já iria ver uma manifestação pública, iríamos ver novos capítulos e aconteceu. Eu, particularmente, eu tô muito confiante nessa reviravolta. A gente faz isso pra que o estatuto do Vasco da Gama seja cumprido, pra que a soberania do clube seja respeitada. O judiciário não se mete em eleição nenhuma e, coincidentemente, por conta aí de gráfico de influência, quis rasgar o estatuto do Vasco. Vocês aí no TJ, vocês têm o estatuto de vocês, certo? O código de ética da magistratura. Então, respeitem o estatuto do Vasco da Gama. É assim que tem que ser. E vamos aguardar. Tô gostando de ver a representatividade do Leven. Ontem falou na Rádio Tupi e colocou aí o Salgado na parede, certo? Cenas dos próximos capítulos falaremos aqui no nosso canal e, quem sabe, na parte da tarde teremos novidades aí. Certo, meus amigos? Agora, seus jornalistas, parem de fazer uma cobertura nojenta do Vasco e das eleições do Vasco. Respeitem a instituição, certo? Vasco neles, a verdade prevalecerá. Estamos juntos. Já deu Vasco. Valeu.